Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris, chegando mais uma vez para vocês, continuação do nosso programa da Espomo Arama, 49ª edição e a 22ª Internacional. E hoje, é claro, o programa da Tamiris tem mais entrevistados. Fique por aí. Agora nós vamos para apoio cultural e eu volto com o meu entrevistado, ok? Volto já. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmio da Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio sem manhã durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Olá pessoal, tudo bem? Com vocês já estou no estande da Sicredi, aqui na Espomo Arama. Hoje abertura da 49ª edição e a 22ª Internacional. E eu já estou com o Tiago Coelho Gimenez, ele que é responsável pela carteira agro da cooperativa Sicredi. Que eu tenho o maior prazer em falar Sicredi, Vale do Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo. Deu entrevista esses dias, falou do agro. O menino bem informado sobre o agro, gente. É um sucesso esse menino. E eu já estou aqui com ele, né? Estão trabalhando. Estão aí terminando os detalhes, né? A abertura de tudo. Ele está aqui cansadinho. Tudo bem? Tudo bem, Tamiris. É um prazer estar falando com o seu público aí, né? Mais uma vez. E estamos aqui preparando tudo para receber os nossos associados, né? E aqueles que ainda não são associados e querem se associar, né? Preparando aqui a casa para poder receber todo mundo muito bem, né? E mostrar todos os produtos que nós temos aí e a nossa participação no agro, né? A força que é a grande força do Sicredi. Pois é, eu ia te perguntar isso. Como que está o nosso agro na Expo? Você já deu uma andadinha? Já conferiu como que estão as coisas? Já demos uma rodadinha, o pessoal está chegando, né? Alguns animais já chegaram, o pessoal do maquinário já está aí. Está todo mundo a todo vapor, né? Arrimado. Como sempre, o agro não para. Tem as suas dificuldades, seus momentos bons, mais difíceis, mas não para, né? Porque ele não para porque ele produz o essencial, né? Produz comida. E a gente não para de comer e o agro não pode parar de produzir. Verdade. Para a gente encerrar, qual a recadinha que você deixa aí para o pessoal do agro? Vamos continuar lutando, vamos continuar trabalhando e conta sempre com a parceria do Sicredi que nós estamos aqui para ajudar e dar suporte para todos os seus sonhos e desejos. Sicredi e agro andam juntos. Mãos dadas, firmes e fortes, como sempre, né? Como sempre. O Sicredi vem do agro e suporta o agro em tudo que for preciso, né? Nós estamos aqui para dar todo o suporte, toda a base, todo o apoio para o produtor e para aqueles que são da cidade. Todo esse know-how, toda essa experiência, também estamos aí para apoiar você, ajudar na sua empresa, na sua conta pessoa física, em qualquer empreendimento que você queira. Você fica na unidade do Shopping Paládio? Isso. Eu fico ali na unidade do Shopping Paládio, né? Na agência A Zero. Então, meus amigos, dê uma chegadinha lá, bate um papo com ele. O Tiago é super bem informado sobre o agro. Tire suas dúvidas com quem entende na Sicredi, que é o Tiago Coelho Gimenez, que é responsável pela carteira agro da nossa unidade Sicredi. E lembrando vocês que nós temos já quatro unidades na cidade, hein? Lá no Shopping, onde ele está, nós temos na Avenida Londrina com a nossa querida amiga, a Charlene Esbízero. Nós temos também ali no Planalto, no Big Planalto, nós temos mais uma unidade, que é um espetáculo. Lá nós temos uma gerente, hein? Mais uma mulher no pedaço. E nós temos na Avenida Brasil, também nós temos... E acho que a primeira até, né, que aconteceu, é ali. Isso mesmo. Ali na Avenida Brasil é a primeira, né? Onde começou e se estendeu e nós estamos ali no shopping. Um ambiente extremamente confortável, agradável, né? Estacionamento fácil. Eu falei, é a única agência que você consegue chegar de escada rolante. Verdade. Avenida Brasil, gente, é lá com o Del Colle. Muito obrigada pelo teu carinho. Desculpa, desculpa interromper o seu trabalho. Imagina, estamos aqui para colaborar. Muito obrigado a você. E sucesso. Obrigado, para vocês também. Pessoal, já encontrei o Dr. Fabiano Salvador, cirurgião plástica, aqui da nossa cidade de Moarama, aqui na Expo, o Moarama. Também passeando, conversando com os amigos. Aproveitar, né, para dar uma palinha aqui com ele. E saber como que está a clínica, Dr. Fabiano Salvador. Como que está esse começo de ano. Que época que as pessoas procuram mais, né? Para ficar bonitas, fazer uma cirurgia plástica. Ou até mesmo outros procedimentos que a clínica, o Dr. Fabiano, uma clínica completa, né? E ele, eu acho que é um dos primeiros cirurgiões plásticos aqui da cidade. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer em revê-la. Tudo meu. Fiquei muito feliz de encontrar. E daí, doutor, começo de ano, que tem mais pacientes ou final de ano? O mês de janeiro e julho são meses de férias, né? Meses que tem várias áreas que operam nessa época. Professores, judiciário, tem várias profissões que podem se ausentar um tempo a mais nessa época, né? Então, janeiro é um mês de bastante cirurgia, né? E agora o pessoal já está se preparando para os feriados, para ir para o inverno, né? Apesar que a nossa região não tem tanto inverno mais, né? Tem meses de maiores cirurgias e tem meses de maiores procedimentos estéticos também na clínica, né? Hoje mesmo nós fizemos bastante make-up, vamos dizer assim, para exposição, né? O pessoal quer ficar mais bonito, quer fazer botox, quer fazer preenchimento. Isso é bom, gente. Sempre bonito. É, sempre. Sempre alguém quer melhorar alguma coisa. Isso é bom. É verdade. Na sua clínica, doutor Fabiano, claro que você faz de tudo um pouco e você está bem atualizado também com a harmonização facial, né? Não é só a cirurgia plástica. O que as mulheres mais procuram? Claro que nós temos a toxina botulínica, claro que dá um grau no rosto, não dá? Sim, a toxina botulínica já faz muito tempo que é o procedimento mais realizado no mundo, né? Só no Brasil são mais ou menos 3, 4 milhões de pessoas que fazem todos os anos. E realmente ele é um ótimo preventivo para rugas e um ótimo curativo, né? Porque as pessoas têm ideia errónea sobre botox. A toxina botulínica, quanto mais a pessoa faz, melhor fica a face da pessoa. E as pessoas têm uma ideia de efeito cinderela. Acabou o botox, volta pior. Não, volta melhor. Quem faz dentro dos tempos preconizados, sempre vai ficar melhor com menos rugas. Eu tenho uma curiosidade. A última vez que nós conversamos foi no lançamento do Elance. Eu nunca vou esquecer esse nome porque eu achei assim tão bacana. O que o Elance proporciona? É, então, como eu estava te falando agora há pouco, hoje mesmo eu fiz o Elance no uma paciente, que até está de casamento marcado no próximo mês, né? O Elance estrutura muito bem a face, ele dura bem, dura cerca de 2 a 3 anos. É que bom! E ele tem dupla função, estimulador de colágeno e reestruturador da face. Centraliza a pele. É, ele estimula a pele, né? E ao mesmo tempo preenche perfeições e reposiciona tecido que com o tempo a gente há uma perda, né? Então, por isso que ele é bom. Pelo tempo de ação dele, né? E pelo tudo que ele promove. Quando a gente conversou sobre o Elance foi o lançamento lá na Espanha, né? Em 2017. E desde então a gente tem feito bastante. É tão bacana, né? Quando a gente fica sabendo essas novidades, principalmente o doutor Fabiano Salvador, que está sempre bem atualizado, com o que há de bom e de melhor no mercado. Com certeza. Clínica já está completando 19 anos de Morama, né? É isso. Fica na Avenida Manaus, 3323. E o seu Arlindo trabalhando com você. É, hoje está a doutora Arlindo Salvador, meu pai, minha irmã, a doutora Georgia e eu. Família, gente, na medicina, deixando todos bonitos, né? O seu Arlindo, ele é pediatra. Sim, 53 anos de Morama. Parabéns, seu Arlindo. Que Deus abençoe o senhor, tá? Um abraço mesmo. E que Deus abençoe a sua vida. Fiquei muito feliz em encontrar. Amém. Muito bom te ver também, trabalhando, disposta. E isso que importa. Um grande abraço. Abraço. Vamos para o apoio cultural e eu volto já já, diretamente da Spomorama. Mas com a TV UP, a TV feita por você, canal 28.1. Volto já. Oi, gente, eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicred que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar, é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Pessoal, eu estou numa loja de frutas. É assim que eles falam. Pessoal, do estado de São Paulo. Joel Milson Jesus Silva, do estado de São Paulo, da CEA GESP. Isso. Caraca, gente. É muita fruta bonita, muita fruta boa. Mas nada melhor do que ele falar um pouquinho do que vocês vão encontrar. Frutas que vocês encontrarão aqui nesta loja de frutas. Frutas exóticas e saborosas. Tudo bem? Tudo bem. Falou muito bem. É isso mesmo. Eu vou te chamar de Joel. Acho que é assim que o pessoal te chama, né? Isso. Me fala um pouquinho desta loja de frutas. Que espetáculo. A primeira vez? Olha, nós estamos no ramo já faz seis anos que nós trabalhos com eventos. Então aqui é a segunda vez que nós estamos aqui. Ah, já é a segunda vez? Segunda vez. No mesmo ponto aqui? Não, no mesmo ponto não. Trabalhava de frente. Agora mudou para cá. Agora aqui ficou bem melhor. Ficou maior, né? Mais amplo. Ficou mais bonito. Verdade. Um espaço bom. Trouxemos mais variedades. O que o pessoal vai encontrar aqui de exótico? De exótico vai encontrar esse daqui. Vem cá. Por favor, cameraman. Vem mais pertinho da gente. Bom, vamos lá. Vamos apresentar então essa fruta. Qual que é a fruta? Mangostinho. A rainha das frutas. Rainha das frutas? É. É uma fruta exótica que vem da Bahia. É uma fruta da rainha mesmo. É uma fruta maravilhosa. Olha, que espetáculosa. Um sabor amplo e gostoso. É doce. Bem doce. Hiper doce. Vem que maravilha. Deixa eu pegar um guardaço para você. Aê. Aê. Vem que maravilha. Hum. É bom. Um sabor único. Aqui é para dar a volta ao mundo nos sabores. Que é fruta de toda a região. Gente, um docinho com azedinho assim é tudo de bom. É um bom, um bom. Muito bom. Aí vamos para outras. Vamos lá, gente. Olha, nós estamos aqui mexendo com tudo. Olha essa daqui de maravilha. Essa aí é laranja umbigo? Não. Essa aqui é uma laranja conhecida como laranja cara a cara. Laranja com morango. Laranja com morango? Isso. É um sabor único. Laranja que é cor de rosa por dentro. E um sabor maravilhosa. Olha isso aqui. Esse aqui você vai ter que degustar. Deixa eu pegar um guardanapinho para você que é muito bom. É bom demais, gente. Olha que sabor. Um sabor único. Eu vou levar mais um pedacinho. Que sabor. Que sabor. É bom? É bom. Eu amo laranja. Tá vendo? Aí aqui nós temos o limão doce. É conhecido também como laranja champanhe. É um azedinho. Mas é um azedinho que para fazer uma caipirinha, um suco. É um sabor também diferente. Olha que maravilha esse sabor. Vou dar um pedacinho pequeno que eu acho que você vai gostar. Gente, eu não posso perder nada do que ele está me dando aqui. De tão gostoso que é. Vê que gostoso. Uma cedo, mas uma cedo gostoso. Mas tem um gostinho de uma outra fruta. É isso. Por isso que chama laranja champanhe. É bom demais. É bom. Esse aí com gin. Com gin, com a vodka. É bom demais. Gente, eu já estou lambuzada de suco de fruta aqui. Ele está dando risado, mas é. Olha que maravilha. Agora é a? Chirimoia. Chirimoia. Sabor de leite condensado. Come com casca e tudo? Não, só a popa. E se comer a casca? Ah, opção, né? É puro leite condensado mesmo. Falei para você, que sabor de leite condensado. Foi com casca e tudo. Ela amou. Bom, muito bom. Muito gostoso. Muito gostoso. Gente do céu. Estou vendo o negócio daqui. Não sei se é uva ou o que é. Vamos nós. Vem lá. Agora nós estamos aqui com outra fruta. Essa é a? Essa é a ameixa. Gigante. A ameixa dinossauro. A ameixa mais doce do mundo. Vocês já viram muito essa ameixa em mercados. Mas essa daqui é um sabor único. Derrete na boca. Não tem igual. Não tem igual. Você vai degustar, você vai falar para mim que é verdade. Já estou jantando aqui. Que maravilha. Esse sabor é um sabor único. Hummm. Seja sincera. Hummm. Hummm. Tem sabor igual? Hummm. Já comeu várias ameixas. Essa é a top. E a top das top. Essa é uma das ameixas mais gostosas. Conhecida como larian. Olha o tamanho dessa ameixa. Olha o tamanho da ameixa aqui. Não, é lindíssimo. Não, fruta de primeira qualidade. Agora, deixa eu passar para cá. Eu comi uma ameixa gigante agora que eu falo. Que boa de sabor, né? Nossa, uma delícia. E agora nós temos uma mini ameixa. A mini ameixa. Que ameixa que é? Chama-se ameixa d'age. É uma ameixa maravilhosa de sabor. Não se enganem com o tamanho dela, pessoal. Que é muito boa, muito gostosa. Tem carocinho? Tem um carocinho. Hummm. Hummm. Valeu, bonita. Hummm. E eu vou dando para outro comer aqui. Agora, gente, hein? Olha isso. Vamos lá, hein? Olha isso. Chama-se uva pila moscato. É a uva mais gostosa do mundo. É uma uva produzida com água de coco dentro. Gente. Ela não tem semente. E deve ser a mais cara também. É a mais cara. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. É linda. É maravilhosa de sabor e de lindeza. Olha isso aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Alguém já tirou uns aqui. Eu vou tirar aqui, ó. Vamos tirar no mesmo lugar. Pode tirar mais um que eu sei que você amou. Essa daqui, ó. Vocês podem congelar. E podem comer ela congelada. Ela faz pó que na boca. Fica um sabor maravilhoso, tá? Que delícia, gente. Um cacho de uva desse aqui, acho que pesa uns dois quilos. Um quilo e meio. Em faixa de um quilo e meio, um quilo e seiscentos. Tem de dois quilos e dois quilos e meio também, cara. Gente, eu nunca comi tanta fruta de uma vez só, que nem aqui. Não. Só observem. E o contraste da uva escura e da uva verde. Lindo. Na Cea Gesp, vocês trabalham com a mesma qualidade? Olha, é uma qualidade. Tem frutas, tem cinco variedades de fruta. Chega a ser até seis. Porque tem a fruta mais fraca, que vai pra feira. Tem fruta mais fraca ainda, que vai pra vários, como fala, vou falar pra você, paquetandas. Assim, ótifrutas. E fruta boa, que vai pro Mercadão Municipal. E tem a fruta ótima, que corre o mundo todo, o Brasil todo, que é a nossa fruta. Essa é a top de linha, é a top de linha. Cara, eu estou impressionada com a qualidade e o sabor. Você vai ver outra coisa mais gostosa agora. Essa chama-se mandarina. Mandarina. Essa vem da Espanha. Não, mexerica, não? É uma mexeriquinha, mandarina. Por que é conhecida como mandarina? Porque é a mexerica mais pequena, porém mais gostosa de sabor. Mas ela não é bem cheirinha de mexerica. Ela não tem aquele perfume, aquele que denuncia que você está comendo alguma coisa escondida. Isso, chama-se mandarina. Olha que maravilha. Que sabor. Pessoal, é boa. Vem pra cá que você não vai se arrepender, não. É só coisa de qualidade. Você gosta de coisa doce? Hum! Você gosta de chocolate? Chocolate? É. Eu adoro. Esse é o chocolate milenar. Então, aqui é a tâmara. Tâmara de Israel. É a tâmara, a carte 1. É a tâmara super jumba. A mais macia, a mais gostosa. Não é tâmara de supermercado, não, gente. E por que esse moranguinho junto? Por quê? Porque vira o bombom de Dubai. Nossa! Pode passar por baixo da mesa. Quando vier ele aqui, pede pra ele fazer isso aqui. Não, fala a verdade. Bom, né? Uhum. Por favor, câmera. Afrodisíaca. Essa, sim. Chama-se Lougan. É uma lixia dourada. Ai, que lindinho. Essa é o imperador. É a mais afrodisíaca do país. Então, isso aí pros homens. Pros homens e pras mulheres também. Não tem que ver nem assim, minha boca. É hoje. É hoje. Se a mulher tiver minha boca, pode comer que vai resolver. É hoje, pessoal. Como toda assim, olha que delícia. Bom, né? Eu, tudo que experimento aqui, é o máximo. Olha que cereja. Cereja desse tamanho. Natural, inatural. Como é a cereja dessa, não sei o que delícia. Pode pegar. Dá pra ele. Dá uma pra ele. Dá uma pra ele. É pra você comer o... E que cereja é gostosa. Essa cereja eu gostei. Sinceramente, gostei muito. Porque eu não sou fã de cereja, hein? Essa é crocante. Boa, né? Agora, vocês vão conhecer a pitaia amarela. Colombiana. Colombiana. A mais doce das pitaia. Olha só. Hum, que linda. Gente, eu acho a pitaia muito linda. Olha o sabor disso aqui. Vai com casca ou sem casca? Não, sem casca. A cascadeira é muito grossa. Boa de sabor? Cara, sem comentário. Maravilhoso. É bom demais. As frutas aqui, gente, é um espetáculo. Eu te mostrei o mangostinho. A fruta da rainha, né? Sem ameixa. Te mostrei a fruta da rainha. Essa aqui chama-se... É do rei. A fruta... Ó! A fruta do príncipe. Olha que maravilha. Ai, que lindo. Começa azedo. Gente, parece que é algodão. Começa azedo. Termina como um favo de mel. Um sabor único, exótico. Eu tomei muito bom. Começa azedo, ele falou. Começa azedo. Vem que maravilha. E que pesadinha. Meio que gostoso. Que azeidinho. É um azeidinho tão gostoso. Gostoso. Ele é um azeidinho único, né? Uhum. Só fruta boa. Nós estamos jantando fruta aqui hoje. Lixia. Lixia. Olha que maravilha. Nunca vi tão grande. Um sabor único também. Bom de sabor? Maravilhoso, né? E aqui, acabamos. E aqui, acabamos. Acabamos no mesmo amangostinho que nós tínhamos lá. Esse é o kiwi com banana que no mercado tem. Esse é o kiwi com banana que no mercado tem. Maracujá, xancay. E a mexerica, pantufa maior. Aqui é as purgas exóticas. Ela tem uma casca bem avermelhada. Bem avermelhada. A casca dela é bem avermelhada. E ela é bem gostosa. Bem deliciosa dela. Gente, sério mesmo. Olha, eu fiz a visita hoje aqui nessa loja das frutas. Porque eu achei lindo. Olha que bacana. A cor. Azeida ou doce? Não, doce. Hiper doce. Hiper doce. Uma das frutas mais gostosas que eu tenho. Tudo que ele tem aqui é bem doce. Bem doce. Fruta natural, fruta doce e boa. É só qualidade. Qualidade, 100%, gente. Muito bom. Joel, fiquei muito feliz. Obrigada. Vamos acabar com essa reportagem que você amou, né? Amou? Gostou? É isso aí. Verdade. É uma reportagem maravilhosa. O pessoal vem tudo pra cá pra comprar fruta, que essa fruta tá maravilhosa. Só vir aqui pra expor o Moarama. Vem pra expor. Vem, 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 vem. Eles estão aqui pertinho da nossa querida e amada Cicred. Vale a pena, gente. Vale a pena. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Boas vendas. Amém, minha querida. Você também. Parabéns pelas frutas. Obrigada, obrigada. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já, já com vocês. É só um minutinho. É claro. No oferecimento da Cicred, Vale do Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo. Volto já. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre Poupança no Cicred que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. E por aqui eu vou ficando, deixando o meu beijo, o meu abraço. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. O programa da Tamires volta pela TV UP, canal 28.1. Beijos e abraços para todos vocês. Que Deus abençoe. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho